Combustível dolarizado é ótimo para os acionistas, principalmente estrangeiros. Tá ok? Para os bolsominions, a terra é plana, a cloroquina é melhor que vacina e preço dos combustíveis é culpa da Petrobras. Garoto propaganda da cloroquina, o charlatão Bolsonaro, foi citado nove vezes por crimes na CPI da Covid. O mais corrupto no mundo zombou imitando uma pessoa com falta de ar. Bolsonaro diz que contaminação é mais eficaz que vacina contra a Covid. Especialistas contestam. Rejeição em 2020 de 70 milhões de doses da Pfizer por gestão Bolsonaro foi foco da CPI da Covid. A denúncia na CPI da Covid impediu o governo Bolsonaro de comprar 400 milhões de vacina AstraZeneca do cabo da PM, Luiz Paulo Dominguete, com um dólar de propina, cada unidade. E Bolsonaro culpou os governadores e o ICMS pelos aumentos dos combustíveis. Também a guerra na Ucrânia e agora a culpa a Petrobras. Bastaria Bolsonaro usar a mesma política dos governos do PT, de Lula e Dilma, para barrar os sucessivos aumentos dos combustíveis. Dilma chegou a ser processada pelo MPF a pedido dos acionistas por vender os combustíveis baratos. Na verdade, o golpista Michel Temer, logo após o afastamento da ex-presidenta Dilma, colocou Pedro Parente na direção da Petrobras. E segundo o jornal Metrô, abre parênteses, Parente tocou o fogo no país dolarizando a gasolina, fecha parênteses. Bolsonaro não só vendeu a BR distribuidora, como manteve os combustíveis dolarizados. Agora Bolsonaro quer instalar uma CPI para pressionar a Petrobras a mudar a política de preço. Só um perfeito idiota não percebe que a culpa da dolarização dos combustíveis é de Bolsonaro. E o mais grave, Bolsonaro quer dar mais dinheiro aos acionistas, principalmente estrangeiros, que já ganharam 41 bilhões de reais, aumentando os combustíveis para o consumidor brasileiro e trazendo de volta a inflação, agora de dois dígitos. Na verdade, Bolsonaro quer privatizar a Petrobras, jogando fora o bebê junto com a água de banho. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.